O que é a Rádio Difusora? Bom dia, telespectadores da TV Câmara. É com muito prazer que esses dois veículos unidos abrem um espaço quando o Taubaté está completando mais um ano de aniversário. São 369 anos o nosso município sendo comemorados agora no dia 5 de dezembro. E tem o propósito a Rádio Difusora, através da sua divisão de jornalismo, e também a TV Câmara, a quem nós agradecemos, na pessoa do seu presidente, Carlos Peixoto, por abraçar a ideia e trazer aqui aos seus estúdios este programa de rádio. Então pedimos até a compreensão dos nossos amigos telespectadores, porque não estamos assim acostumados com o ambiente de TV. Prefiro as quatro paredes e uma emissora de rádio. Mas vamos fazer o possível para tornar agradável este projeto, este horário, onde nós vamos discutir a cidade de Taubaté. O futuro da cidade de Taubaté sendo discutido pela cidade e pelo cidadão. Nós teremos diariamente temas aqui em nossa programação, como educação, saúde, cultura, esporte, mobilidade. Hoje o primeiro tema é sobre educação. E convidamos a professora Elisabeth Cursino, que é supervisora da Diretoria Regional de Ensino de Pindamonhagaba, ex-secretária municipal de Educação de Pindamonhagaba, responsável por estudos e por implementação da municipalização de escolas públicas estaduais no Vale do Paraíba. Ela será a entrevistada de nosso programa. Muito obrigado, professora, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado por estar presente. Um bom dia a todos que estão nos assistindo neste momento. Agradecendo já de início o convite da TV Câmara, o convite da Rádio Difusora de Taubaté. E é com grande prazer que estamos aqui para conversarmos sobre um tema tão importante, que é a educação. Como eu digo, é a base de tudo. Enquanto professora universitária, inclusive, acredito que discutimos no dia a dia os rumos da educação. Então se faz importante, pertinente, um tema como esse ser abordado. Então, de início, agradeço o convite. Muito obrigado. A nossa mesa é composta pelo jornalista Miguel Cáter, da TV Câmara. Muito bom dia, Miguel. Obrigado por nos receber aqui na casa. Bom dia, Pedro. Seve um prazer, a Rádio Difusora e a TV Câmara mais uma vez em parceria. Já tivemos essa parceria nos debates das eleições para prefeito da cidade de Taubaté, até em duas situações, e esse projeto de muito bom gosto, muito pertinente, discutido na nossa cidade, cidade de Taubaté, para os próximos anos. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui. Muito obrigado, Miguel. Quero agradecer também aos jornalistas Caíque Toledo, do Jornal Gazeta de Taubaté, e o Fábio Figueira, do portal Meon. Muito obrigado pela presença de vocês. Um prazer contar com vocês aqui no programa. Eu queria agradecer o convite da rádio e da TV Câmara para discutir um tema tão importante aqui no nosso município. Sem dúvida. Professora, no último levantamento feito pelo IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do Ministério da Educação, Taubaté não alcançou as metas estipuladas para 2013. Na rede municipal, os alunos do quinto ano alcançaram uma nota 5,4, com meta de 5,6. E os estudantes do nono ano tiveram 4,6, com meta de 5,3. Esse resultado, ele é plenamente negativo, ele é alemante. Como é que a senhora analisa? Não, primeiramente que temos que ter uma visão, assim, mais abrangente do que é o IDEB, né? Porque são indicadores, são números que estão ali e temos metas, né? Não só o município de Taubaté, todos os municípios brasileiros. Mas eu acredito que seja conveniente e pertinente explicar, né? As pessoas que estão nos assistindo, que não são da área de educação, de onde sai esse indicador. Então, o IDEB, ele é fruto de uma prova que é realizada de dois em dois anos, que é a Prova Brasil. Então, todos os estados da federação participam, todos os municípios e escolas estaduais também. E os alunos fazem uma prova de língua portuguesa e uma prova de matemática. E essa nota, ela é somada ao fluxo escolar. O que é fluxo escolar? São as taxas de evasão e de retenção. Ao final dessa fórmula em matemática, sai um indicador. Esse indicador revela o nível de ensino, de aprendizagem dos alunos, do ensino fundamental. Agora, veja bem, nós temos uma meta a ser atingido, isso pelo MEC, pelo governo federal. Nós temos uma meta a ser atingido até 2030. Então, cada município tem a sua escala de ascensão, que ele vai conquistando ano a ano. Então, eu diria, a média do Vale do Paraíba, né, passa em 5,5, 5,8, né? Tem municípios aqui da região que atingiram em cima a meta. Essa média regional, professora? Essa média. Da região metropolitana, por exemplo, do Vale, é essa a meta? Sim, é essa a meta, essa a média. Mas nós temos a meta, né? Cada município tem a sua meta. A ideia do MEC é que até 2030, todos atingem a média, que era 6, hoje passa a ser média 7. E parece muito pouco, você fala 5,4, né? A média do município de Taubaté é 5,4. Não é, ela está dentro da média do Vale. Então, nós temos, posso citar, município de Pindamonhangaba, vizinho aqui, né? Teve 5,8. É uma diferença aí, percentual, que é grande, né? Para se conquistar, tá certo? Então, o município de Taubaté não classifica uma média ruim, não. Eu acredito que seja uma média dentro dos parâmetros que eles já haviam atingido. Não aumentou, né? Manteve, inclusive, alguns dados nos mostram aí. A nível de Estado, a média é a mesma, professora? Não. É a mesma média. Nós estamos nessa média. Não foge dessa realidade. É, não. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Que o município de Taubaté, inclusive, fui buscar esses dados, né? Ele tem, assim, está com esse percentual de 5,4, sendo que em 2009, como esse indicador sai de dois em dois anos, ele manteve, então ele não caiu. Em 2009 foi 5,4. E agora, 2013, né? 5,4. Ele tinha uma média de 5,9 a ser atingida. É lógico que terá que se desdobrar para fazer um trabalho, porque a média projetada para 2015 vai ser de 6,1. Então, ele tem uma boa escala aí para, né, acender dentro desse sistema. Mas, assim, o IDEB, ele é um referencial, também quero deixar, né, manifestar essa opinião aqui, que o IDEB, ele é um indicador importante, sim, porque ele nivela, né? Ele mostra um nível de aprendizagem, de ensino dentro do Brasil. Agora, cada Estado tem as suas peculiaridades, cada município, né? E há outros fatores também da aprendizagem. Então, como educadora, pesquisadora, né, nessa área de avaliação, eu posso até, assim, concluir essa pergunta dizendo que nós temos que olhar outros fatores também que acontecem dentro da escola. O IDEB é o que nós chamamos, ele retrata uma avaliação institucional, que é externa à escola. Mas nós temos avaliação interna também. Esses indicadores também têm que ser analisados. Porque, no final, a gente quer a aprendizagem do aluno. Professora, desculpe me derrumpir, mas, só para que fique claro, para o telespectador, a senhora disse que é uma avaliação externa. Então, qual é o grau de importância de uma avaliação do IDEB? Porque eu sou da época que você precisava do mínimo de média 7 para passar de ano. O ensino precisa de média 6, está no 5.4, a senhora disse que não é desesperador. Qual é a relevância desse índice do IDEB? O que é analisado? Ele é analisado, assim, a partir desse indicador, ações são feitas, implantadas em função desse indicador. Quanto mais baixo é o indicador de um município, mais participação em programas federais ele vai ter. Como, por exemplo, o Mais Educação é um programa que vem diretamente atender as escolas. Nem estou falando em município, porque cada escola passa a ter o seu indicador. Então, os programas federais e os recursos federais vêm em função dessas notas. E, lógico, quanto menor, isso significa que o município está precisando de um atendimento maior. Então, o Mais Educação é um programa federal de aulas, né, extracurriculares, né, de um segundo tempo de aula para que os alunos possam ter o melhor preparo, o enriquecimento do currículo escolar. Pois não. Caique, estou lembrando. Professora, se olhar a média estadual, Taubaté parece que apenas 42% das escolas municipais da cidade chegaram na média estadual. Na época, a prefeitura soltou uma nota comemorando esse índice, falando que era um avanço em relação ao último ano. Mas, e foi até criticado pela Câmara, principalmente, justamente por isso. Que, apesar de ser uma alta, continuava um número baixo, 42%. A gente consegue falar se é um copo meio cheio ou meio vazio? É assim como a prefeitura fala? É para comemorar ou é alguma coisa do tipo, ainda tem que ficar com o pé atrás com isso? Não, a média, eles não baixaram o IDEB. Então, assim, lógico, eu não posso falar do trabalho da prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Educação de Taubaté. Eu não trabalho diretamente com eles, conheço professores, formei muitos professores, que estão hoje na rede. Mas não conheço o trabalho, né, então não posso fazer um julgamento assim preciso. Posso falar em geral. Então, a média 5.4 não é uma média ruim, né? Você comparou com o copo, é mais da que a metade de um copo, né? Então, acredito que está assim. O grande problema para nós é quando baixa o indicador, tá? Porque a cada ano a meta vai aumentar. Então, vejam bem, fazendo uma análise fria, né? Nós tínhamos aqui para 2013 uma meta de 5.9 e para 2015 6.1. Então, ele vai aumentando a cada ano que passa. Então, quando o município não atinge, significa que para o próximo ano, além de atingir aquele indicador que ele deveria, ele também, eu vou usar uma expressão popular, tá? Ele tem que correr atrás do que ele não conseguiu. Então, se o Taubaté hoje está com 5.4, tinha que estar com 5.9, a média é projetada. Então, ele ainda vai ter que cumprir isso e mais chegar assim. Na verdade, não fez a lição de casa. É, eu, assim, assim, o Orpedes está dizendo, né? Eu acredito que todos estão trabalhando. Na educação, ninguém está parado, né? Então, está todo mundo trabalhando. E acho importante também, isso não é defender, não. Eu não tenho, né, essa linha, né, de trabalho. Mas eu analiso a educação. Tenho 30 anos, esse ano, faço 30 anos de trabalho só com educação pública, né? Então, desde Estado, prefeituras. E o que eu sinto, assim, né? Nós temos que analisar muito, assim, o trabalho que está sendo realizado na escola, tá? A escola é mais do que o indicador. O indicador serve para que nós tenhamos uma base. É lógico, município de Taubaté, o Estado de São Paulo, ele não quer estar aquém, né, de uma meta inacional. Todos queremos. Mas, assim, o nosso foco, sabe, Pedro, é muito aluno. O aluno está aprendendo e isso me preocupa. Muito bom. Fábio Segueira. Onde precisaria mudar? O que precisaria ser feito, por exemplo, para atingir essa meta? Onde seria melhor investir para que você alcance essa meta? É, isso é uma resposta que merece um contexto maior também, tá? Então, assim, para entender o que precisaria melhorar. Então, diversos países estão preocupados com isso, o Brasil também. Então, brevemente, para que vocês vão fazer uma linha do tempo. Em 1990, nós tivemos na Tailândia um Congresso Mundial de Educação. Foi chamado Congresso Mundial de Educação para Todos. E nesse Congresso teve, assim, representantes de vários países, do Brasil também. Foi firmado um acordo, firmado um pacto educativo. Inclusive, Jacques Delors, um grande estudioso, ele foi o relator desse Congresso. E ali ficou firmado, entre os países participantes, que a educação deveria ser pautada em quatro grandes pilares, chamados pilares da educação. Primeiro pilar, aprender a conhecer. Que é a parte teórica, acadêmica, que tem que ter, né? O segundo pilar, aprender a fazer. O que significa isso? Só a prática, né? Porque já foi o tempo que só a teoria acumulada representava conhecimento. Então, tem que saber aplicar. Terceiro pilar, aprender a conviver. Ou seja, conviver com o outro. Isso é importante. As relações são importantes. Trabalho em grupo, a liderança. E o último pilar, aprender a ser. Que é a identidade do indivíduo. Cada um de nós tem que saber qual é o seu papel nesse mundo, né? Então, esses quatro pilares, para mim, dentro da sua pergunta, Fábio, então, as escolas todas do Brasil têm que trabalhar centrada em quatro pilares. E muito na década de 90 e isso que aconteceu, em 1990. E, ao mesmo tempo, chegavam aqui teorias, né? Para nós, no Brasil, teorias acerca da alfabetização, da matemática, enfim, teorias na educação. E muitas delas diziam que o aluno constrói seu conhecimento, que o papel do professor é irrelevante dentro do processo. Isso foi entendido dessa forma. A metodologia ou a filosofia chamada construtivismo. Acredito que se perdeu um pouco, sabe? Então, um dos motivos, o que precisa fazer na escola? Primeiro, resgatar o verdadeiro papel da escola. Qual é a função social da escola? É ensinar. Eu comparo muito com outros profissionais. Um médico que não, que mais mata do que cura, tem algum problema. Um engenheiro que constrói obras que caem, aí tem algum problema. E um professor que não ensina, aí tem algum problema. Não só do professor, porque nós lidamos com pessoas e nós dependemos do outro. Eu vou pedir dois minutinhos à senhora, aos ouvintes, aos telespectadores. Nós voltamos daqui a pouco com o segundo bloco aqui de entrevistas em Taubaté. Taubaté, o futuro em discussão. Daqui a pouquinho voltamos. Pois não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto